Eu saúdo a igreja com a parte do senhor. É, Lígia, você está boa. Você nem que viveu, Lígia, aqui hoje. Eu já sabia que você estava ali. Ah, você sabia, né? Ela ficou sabendo. Bonita, ela ficou sabendo. Foi por isso. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5, verso 13. Mateus 5, 13. Não entendi. Tradução, tem alguém traduzindo? Acho que tem alguém traduzindo lá. Mateus 5, 13. Acertou a tradução já? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que esse há de salgar? Nada mais presta-se não para lançar fora e ser pisado pelos homens. Esse mês, nós, até, tem sido dado ênfase a um trabalho que a igreja lá no Brasil tem feito, mas, acho que essa palavra tem sido passada para todas as igrejas sobre a evangelização. A ênfase é a evangelização. Quando você fala de evangelização, a evangelização é levar o evangelho. O que é o evangelho? Boas novas, de quê? De salvação. A grande mensagem da igreja é salvação. Eu vou, estou fazendo só uma coisinha para entrar no texto. E a salvação é o grande objetivo. E é um perigo muito grande, eu sempre tenho dito isso. É um perigo muito grande em nós, pregadores. Aí diz assim, Amadeu critica muitos outros. Não estou criticando ninguém, não. Estou criticando a nós mesmos. Ah, Amadeu critica muitos outros, não. Há um perigo muito grande em se desviar o foco da salvação para outros focos que não é bem o objetivo do projeto de Deus. O projeto de Deus é salvação em Jesus. Como é que você pode desviar? Desviar, você usar... Porque é muito fácil você falar de coisas que você pode entender pela razão. Por exemplo, na cura do paralítico de Cafarnaum, aquele esforço todo, e Jesus olhou para o paralítico e disse assim, Os teus pecados são perdoados. Todo mundo se revoltou. Depois de um esforço tremendo, Jesus simplesmente diz, Os teus pecados são perdoados. Isso é muito fácil. Ele podia ter pedido perdão em casa. Não precisava nem ter colocado o paralítico pelo telhado, e fazer um buraco. Não precisava daquilo. Na verdade, é muito fácil eu chamar a sua atenção para uma coisa, para uma operação, para você crer através de uma coisa que você entenda pela razão. Exemplo, você está doente, eu oro por você, você foi curado. Isso! Era tudo que você queria. Então, a cura, foi o... A cura, você fica tudo aquilo, fui curado, aquela coisa toda. Para nós, entender isso, é muito fácil. O cego viu, isso é o que eu queria. Eu queria isso, eu quero ver sinais, produtos de maravilhas. interessante, o grande objetivo de Jesus no seu projeto, não foi esse. O grande objetivo no seu projeto é salvação, e salvação é dar ao homem direito, um direito, ou direito a alguma coisa que ele tinha perdido. ou seja, vida eterna. Ele tinha perdido isso, por causa do pecado. Vocês estão lembrados que quando Jesus enviou setenta discípulos, estão lembrados daquela situação dos setenta discípulos? Eles voltaram maravilhados. Mestre, olha em teu nome, os demônios se nos submetem. Estava empolgado, porque eles podiam expulsar demônio. Tem gente que fica empolgado em expulsar demônio. Empolgado, encura essa coisa. Jesus, o que Jesus disse para eles? Vocês estão empolgados com isso? Vocês precisam estar empolgados sabe por quê? Não é com isso não. Vocês precisam se alegrar, não é porque os demônios se submetem a vós, não é porque o outro está sendo guardado. Vocês têm que se alegrar porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ora, Qual a dificuldade de entender isso? O perigo é nós perdermos esse rumo. E Jesus ensina muita coisa que é para nós. O Evangelho, ele é profético. Ele é muito simples, mas ele é profético. E Jesus usa certas figuras para nos ensinar. Como ele usa aqui? Ele diz assim, Vós sois o sal da terra. É claro que nem todo mundo tem a obrigação de saber isso porque eu fui professor de química, fui professor de cursinho e lá no Brasil para entrar na faculdade tem que fazer cursinho. E eu fui professor muitos anos de cursinho e eu fui professor de química. Então eu tenho a obrigação de saber e vocês não. Esse sal que ele está se referindo aqui é o vulgarmente chamado sal de cozinha. O sal de cozinha é o cloreto de sódio, NaCl. O cloreto de sódio naquela época era muito importante e lá naquela região eles tinham muito por causa do mar morto. O mar morto produzia. Se você for a Israel e você quiser tomar banho no mar morto você não precisa fazer força não. Você deita dentro da água e você não afunda. Porque a densidade de sal na água é tão grande e tão grande que você não consegue afundar. Você flutua. Você não afunda. Você fica deitado, daquela coisa. Então eles têm muito sal. E eles naquela época usavam esse sal que é o cloreto de sódio que é o mesmo sal do mar. É a maior quantidade. Eles usavam isso para duas coisas. Primeiro, que era importantíssimo na conservação dos alimentos. Você podia colocar um alimento por exemplo, uma carne, por exemplo, você envolvia no sal e a carne podia ficar meses até. Por quê? Porque o sal é um elemento extremo. Ele é desidratante. A bactéria cai ali e ela se desidrata e morre. Então você não tem, não estraga a carne. Então eles usavam de conservar os alimentos usando o sal, o cloreto de sódio. Mas o cloreto de sódio é um sal que ele facilmente se combina com outros. Ele é um sal tão forte, tão forte que ele reage facilmente com outros sais ou com outros elementos. Por exemplo, você já colocou, coloca um prego dentro do daquele saleiro para você ver como é que vai ficar. Você vai ver que o sal vai começando a ficar marronzinho em volta, marronzinho, e o prego vai desaparecer. Por quê? Aquele ferro do prego ele vai ser, ele vai se combinar com aquele cloreto de sódio formando cloreto de ferro e o cloreto de ferro não salga, não conserva o alimento e chega a ser tóxico. Veja o que que Jesus está colocando aqui nas entrelinhas. Vós sois o sal da terra. Ele está falando a respeito da igreja. ele está falando a respeito da igreja verdadeira. A benção, a operação de Deus ainda nesse mundo depende da igreja verdadeira, fiel. Por quê? Porque o cristianismo se corrompeu. Quando foi o início da corrupção do cristianismo? Império Romano, Constantino, quando o cristianismo se ligou ao Império Romano através daquele concílio de Milão, quando Constantino mandou cessar a perseguição aos cristãos, os cristãos pensaram que Constantino tinha se convertido e ele não se converteu, ele era pagão, ele trouxe o paganismo e jogou dentro do cristianismo. Ali a igreja se corrompeu, ela se misturou. Ela se misturou com o quê? Com o paganismo e ela perdeu toda a característica. Ela se acabou, ela perdeu toda a característica. Ela se acabou, ela foi se misturando, se misturando, ela perdeu toda a característica. E Jesus diz assim, vós sois o sal da terra. Se ele perder essa propriedade desse sal, não serve para mais nada. O cristianismo da igreja primitiva tinha uma característica que está no livro de Atos. Se você pegar o cristianismo da igreja do livro de Atos e trazer para hoje, você vai ver que existe muito pouco dele. Existe muito pouco. Por quê? Porque se diluiu. Se diluiu como? Com razão, filosofia, teologia. Se diluiu. naquele tempo, Paulo dizia o seguinte, o que Paulo disse? O anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo nessa noite e disse, ninguém vai se perder do barco. Não foi isso? Vai dizer para o seu amigo que o anjo falou com você. Vai lá, fala para o seu colega de trabalho. O anjo falou comigo essa noite. Que anjo? Não, o anjo. O anjo da guarda? Não, o anjo falou comigo. Não, eu aprendi que é o anjo da guarda. Eu aprendi quando eu era lá, meu pai ensinava. A gente era adolescente e eu aprendi que tinha que chamar o anjo da guarda. Quando a coisa ficava preta, a gente chamava o anjo da guarda. Anjo da guarda, vem para me proteger. Na hora de deitar, eu tinha que benzer a cama. Com Deus, eu me deito. Com Deus, eu me levanto. Com a fé divina do Espírito Santo. e deitava. Eu aprendi isso. Então, desde pequenininho, eu fui ficando malzinho, então, já ficava difícil. Eu chegava de casa, daquelas festas, tinha que benzer, já era cansado. Pufo na cama. Eu pergunto, o que foi a igreja? Ela foi isso? Quais as características da igreja? A igreja se diluiu no tempo. Ela se misturou. Ela perdeu a sua característica. Por quê? Porque ela se combinou com muitas coisas. Ela se misturou com o paganismo. Ela se misturou com a filosofia. Ela se misturou com a teologia. E ela foi perdendo o seu sabor. Perdeu a característica. E ela se viu para quê? Para ser pisada, para ser achincalhada, para ser vir de deboche. É isso que o cristianismo hoje serve. Todo mundo fala, ah, porque o pessoal e tal, que olha, a bomba explodiu, não sei o que lá, aqueles religiosos mataram. Você sabe quem começou isso? Não foram os muçulmanos, não. Foram os cristãos. Foram os cristãos. Vocês estão esquecendo da chamada Santa Inquisição? Vocês estão esquecendo? Vocês já leram sobre a noite de São Bartolomeu em Paris naquele casamento forjado daquele príncipe, não é? Daquela princesa da França com o da Inglaterra que fizeram aquela trama toda e mataram milhares de protestantes naquela noite, milhares. As ruas ficaram lavadas de sangue, milhares, em nome de quê? Em nome de um cristianismo, em nome de um Deus. Pior do que isso? Então, todo mundo fala cristianismo, o cristianismo foi terrível, foi terrível. As pessoas que eram queimadas, entendeu? Por causa de quê? Porque eram hereges. Por que eram hereges? Não, porque falavam de outra coisa diferente. O cristianismo se perdeu nisso. e quando chega nos nossos dias, a palavra se repete. Vós sois, a igreja é o sal da terra. E por isso, a carta de Judas diz assim, conservados por Cristo e a benção na vida da igreja depende da igreja fiel, só. Porque há um cristianismo que não crê em nada. há um cristianismo que aí eu estou falando mal dos outros, não. Às vezes até o pessoal olha, mas Deus, você fala, minha filha, pai, não, eu falo mesmo. Ah, há certas coisas, há certas coisas que não podem acontecer. Se acontecer no nosso meio, está errado. Está errado, nós não podemos desviar. Nós não podemos desviar. O Senhor nos deu, nós não podemos, o sal não pode perder, o sal não pode desviar, ele não pode se misturar com outra coisa. Nós temos, há um objetivo, todo objetivo do Evangelho é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não pode sair disso. São derivações perigosas. A palavra é muito clara com relação a isso. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder a sua propriedade, quando é que ele perde a propriedade? Quando ele deixa de ser sal. esse sal. Ele pode ser outro sal. Você acha que todo sal é salgado? Tem muita gente aqui que usa sal doce. Quando você usa adoçante, por exemplo, ciclamato de sódio. É um adoçante que se usa muito. O açougrim, não sei se tem aqui. existe o ciclamato de sódio. O ciclamato de sódio é um sal doce. Você põe no café. Você põe sal no café. Quando você põe aquele adoçante, você está colocando sal no café. Só que esse sal é doce. É sal. Ele tem outra propriedade. A maioria dos antibióticos são sais. A maioria são sais. Mas você não vai botar antibiótico na carne para fritar. Você não vai botar no peixe. A moxacilina é um sal. Então, você coloca no peixe. O peixe vai ficar um sabor horroroso, terrível. Esse sal aqui é cloreto de sódio. É um sal especial. E Jesus disse a igreja é esse sal. Ela não pode ser outro sal. Ela não pode se combinar com outra substância, senão ela perde a propriedade dela. Além de tudo, esse sal é saúde, porque você precisa dele. Cloro e sódio, você precisa dar o equilíbrio chamado eletrolítico do seu organismo. Precisa, quando desequilibra isso aqui, você pode ter problemas sérios nas desidratações. O problema da desidratação maior é o desequilíbrio nesses elementos. Sódio, cloro, potássio, enfim. Então, Jesus mostra a igreja, ele usa essa figura para dizer o que é a igreja. Não é assim, ah, Jesus estava adivinhando, não, ele está profetizando ao tempo, a nível do tempo. Ele diz assim, se a igreja perder essas características, ela não vai servir para nada. Se o, assim, se vocês, se o sal se tornar insípido, ele não tem mais sabor, ele só serve para ser pisado, não joga fora, não presta nada. É por isso que a preocupação nessa hora e esse mês, nós estamos com uma preocupação muito grande de falar de um evangelho genuíno para as pessoas, mostrar Jesus Jesus está vivo. A igreja primitiva, ela testemunhou de Jesus com muito poder, dizendo que Jesus estava vivo. Nós estamos vivendo o período da igreja de Laodicea, carta à igreja de Laodicea. A igreja de Laodicea, que é a sétima, é a última igreja, e o Espírito Santo usa a igreja de Laodicea para falar da igreja dos nossos dias, do cristianismo hoje, porque Laodicea era uma cidade riquíssima, mas tinha um grave problema. As pessoas eram de uma nobreza extraordinária, mas sabe qual é o problema de Laodicea? Laodicea não tinha água. A água de Laodicea era morna, porque ela vinha por arqueodutos e quando chegava nas lábias era morna. E as pessoas que bebiam às vezes vomitavam, por isso que ele usa no seu esfrio ou quente, como é morno, tu aponte vomitar da minha boca. é uma alusão à igreja de Laodicea. Mas a igreja de Laodicea nos nossos dias, Laos significa povo, Dicea significa direitos, direito do povo. O cristianismo hoje, esse povo que está aí hoje, todos falam em direitos, 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 direitos. E é nessa hora que o Espírito Santo enfatiza uma coisa, eis que eu estou à porta e bato. Então esse é o momento. Então nós temos um objetivo muito grande hoje de provocar o chamado. O que é o chamado? Aquilo que o Espírito Santo quer fazer nessa hora, chamar. E vai usar quem? A igreja. Que igreja? A igreja é verdadeira. O chamado, o chamado não é para poder você dar carro de presente para o pastor, não. O chamado não é para você dar dinheiro para o pastor, não. O chamado é um chamado para poder você ter vida eterna. Esse é o chamado. Se está errado o que eu estou dizendo, então o Espírito Santo vai me perdoar. Mas nós temos que nos preocupar nessa hora é que as pessoas estão aí e muitas, muitas pessoas que estão aí, Deus as elegeu lá no ventre. E elas estão esperando serem chamadas. E você pode ser o veículo do chamado. E o veículo do chamado é você ser a voz do Espírito Santo para ele ouvir e ser transformado pelo poder de Deus. Isso é a igreja verdadeira. E é esse sal que não pode perder o sabor. Nós não podemos mudar isso. Nós não podemos transformar isso em outra coisa. isso não pode ser feito. E a nossa responsabilidade é muito grande. Sabe por quê? Porque Jesus está às portas. Jesus vem breve. Aliás, eu tenho um colega ateu. Ateu. Estudou para padre. Quando eu estava perto de ser terminar o curso, ele abandonou tudo. Estou na faculdade. Eles são muito cultos. Os padres geralmente são muito cultos à preparação. Eles são uma cultura muito grande. Aí passou na faculdade com a mão nas costas. Passou no vestibular. Se tornou um bom médico. Ele é um bom médico. Ateu. E ele me encontra muito em conta. Amadeu, olha só. Você podia me levar no cartório para fazer um documento. Não é documento de quê? Não, é o seguinte. Você é maranata, não é professor? Os maranatas pregam que Jesus vem. É isso? É. Rapaz, me leva no cartório e faz um documento seguinte. Porque eu não vou subir. Eu não vou ser arrebatado. Você vai e eu vou ficar. Então você passa tudo que você tem para mim. Entendeu? É. irônico, debochado. Tudo é isso. E é isso que está. O cristianismo que está aí é assim. Irônico, debochado. Debochado por quê? Por causa das coisas que o próprio cristianismo cria. O próprio cristianismo se torna ridículo. Eu já contei para vocês quando a minha menor, ela era pequenininha, estava lá na escolinha e a tia pediu para fazer um trabalho sobre Páscoa. papai, você pode me ajudar a fazer o trabalho da Páscoa? Eu fiz com ela, sentei. Praticamente fiz o trabalho todo. Aí no outro dia, na outra semana, eu chego lá e falei, pai, você não sabe nada. A tia me deu zero. Eu disse, zero e você me fez zero. Por quê? Porque você fez tudo errado. Aí eu falei, minha filha, mas foi, foi. Aí, eu fui lá conversar com a tia. Uma tremenda boçal. Desculpa a expressão. Você vai conversar com ela? Põe na conversa. É, só deu zero a minha filha. Foi Páscoa. A senhora sabe o que é Páscoa? Não é Páscoa. Não venha me dizer que Páscoa é coelho botando ovo porque o coelho não põe ovo. Aí ela ficou assim, é, coelho não põe ovo, né, senhora? Essa religião está muito ruim. Olha só, coelho não põe ovo e outra coisa, muito menos ovo de chocolate. Aí ela ficou assim. Aí eu fui explicar para ela o que era Páscoa. Minha senhora, Páscoa é uma palavra que significa em hebraico passagem. É a festa do judeu na saída da escravidão do Egito em direção a uma terra que eles não conheciam. É o primeiro culto de comemoração da saída. Eles estavam comemorando a saída. Dão uma aula para ela, ela que lhe era regalado, porque ela aprendeu no cristianismo dela que Páscoa é um coelho e se o pobrezinho do coelho falasse, ela dizia, o que eu tenho com isso? Sou pequenininho, tenho orelha grande, não tenho orelha pequena. Aí você diz assim, o cristianismo ensinou isso. Aí você vai para a faculdade, as pessoas lá na faculdade debocham. Por quê? Porque o cristianismo se tornou ridículo. Por que isso? Porque ele perdeu as suas características, perdeu as suas propriedades, se misturou com o quê? Com a superstição, com tudo que está aí. Aí você diz assim, e aonde sobra? O que sobra é a igreja fiel. Então Jesus, ele reclama e diz assim, se o sal perder a sua propriedade, não é para nada. Não é para nada. se o cristianismo perder a propriedade dele genuína que está na Bíblia, não é para nada. Não é para nada. É a pior religião que existe. É a pior religião que existe. E eu vou dizer o que eu vou dizer, Maranata é pior ainda. Você vai pensar em Maranata como religião? Horrível. Não pode beber. Não pode beber. Não pode fazer um monte de coisa que o pessoal faz aí que não é pecado. Para nós é. Então não vai ficar ruim. Maranata é uma religião ruim. Entendeu? Não é? É. Jesus faz um monte de troço errado. Ele vai para o céu? Então não é. Vamos voltar para a palavra. É bom a gente sempre voltar para a palavra. Jesus diz assim, errais não conhecendo as escrituras. Tem que voltar para a palavra. Jesus ensina usando figuras. Ele usa as figuras. Vós sois o sal da terra. Está falando a respeito da igreja. Está a respeito de nós. você pega o crente é uma coisa incrível. Você pega a moça às vezes ela arranja arranja um namorado que não é crente. É muito mais fácil ele tirá-la da igreja do que ela trazer. é muito mais fácil. Entendeu? Vai. Você está fanático. Você está lá. Você está aí. Você está aí. Aí vai. Ela vai perdendo a característica. Vai se misturando. Começa a levar para lá. Vai para lá. Vai para a boate. Não vai para a boate. Não vai para a boate. Não vai de nada. Você não vai beber. Você vai tomar Coca-Cola. Vai tomar Coca-Cola. Não. Aí depois... Coca-Cola não. Agora você vai tomar só cerveja, mas sem se embriagar. Agora você vai tomar vinho, mas vinho com álcool. Porque vinho com álcool. Jesus tomava vinho e estão com álcool. Olha, se o problema é vinho com álcool, então por que você não bebe água com álcool? Que é água ardente. É água. Pô, se o problema é esse, foi isso. Água ardente. É água com álcool. Ficou a dificuldade. Então as pessoas começam a fazer, aí elas começam a perder o quê? As características, as propriedades. Aí você se torna um sal que não presta para nada. Por quê? Você foi se misturando, você foi se contaminando, foi perdendo tudo aquilo que era sua, aquilo que era genuíno seu, que ajudava a conservar o alimento, que era sabor, que dava gosto, enfim, que era saúde, tudo isso. Então a advertência é essa. E o mundo está aí. Ensinando. E nessa hora, a nossa luta não é contra, ninguém está lutando nas arenas, ninguém está indo para a arena. Está aqui nos Estados Unidos, tem? O crente vai para a arena, nega a fé, vai ser comido por leão? Aqui? Tem? Não tem? Nem leão tem aqui, né? Fogueira? Não tem. Nada. Não existe mais isso, nem no Brasil. Se for lá em Mato Grosso, você pode ser comido pela sucuri. Mas não tem nada a ver com o cristão, não. Ela come qualquer um. Se eu estiver com fome, come boi, come gente também. Não tem problema. Qual a luta hoje? A luta hoje é a mente. O adversário hoje é todo na mente. A mente. Pô, para a mente. Sabe por quê? Colocando razão. Razão. Não é isso? Razão. Como é que é razão? Chega lá para o seu patrão. Crente. Patrão crente? Crente, crente. Evangélico, evangélico. Pode ser evangélico. Pode ser evangélico. Bom evangélico para você fazer o diagnóstico dele. De que lado ele é? Para ver que tipo de sal ele é. Você quer saber que tipo de sal ele é? Se ele é esse sal aqui? É crente ele? Então você vai ver se ele é esse sal aqui. Diz para ele assim. Irmão, tudo bem? Tudo bem? Você gosta da vida? Claro. Senhor Jesus Cristo, né? Tá bom, né? Jesus Cristo. Sou cristão e tal. Tudo bem. Você dizer, Senhor é cristão? Sou cristão. Eu também sou. Aliás, Jesus ontem falou comigo. Ele vai olhar para você e dizer, ó, eu sou cristão, mas não sou fanático. Entendeu? E não sou doente da cabeça, não. Mas Cristo falou comigo. Cristo falou com você. Está tomando remédio controlado? Você está em psiquiatra? Cristo falou com você? Ah, fica com essa conversa que Cristo falou com você? Qual? Tem um pastor doido que ensinou que Cristo falou com você? Ele não é esse sal. Ele é outro. Já é outro. Como ele se transformou, não interessa. E já não é esse sal aqui. Já é outro sal. Entendeu? O outro sal que ele é faz mal. Tem sais que se tornam até venenosos. Sabia? Ele não é o sal genuíno. A igreja genuína, verdadeira, é a igreja que está em atos dos apóstolos. A igreja que ouvia a voz do Espírito Santo. A igreja que Paulo ouviu a voz de Jesus, dizendo, Saulo, Saulo, ele disse, quem é o senhor? Eu não conheço o senhor, mas eu sou Jesus. A quem você persegue? Essa era a igreja. Esse é esse sal aqui, ó. Se ela perdeu essa característica e não é mais esse sal, ela não é mais aquela igreja, se você é crente, que não é crente igual a isso que está aqui, então você é um sal que não tem sabor nenhum. Não faz pra nada. Quando eu cheguei no... Eu era estudante, eu tinha evangelizado um colega, nós tínhamos... Estávamos os dois agora, éramos da igreja, e nós chegamos no restaurante universitário. Aí sentamos a mesa e tal, aquela... Tinha duas moças, assim, sentadas. Aí nós sentamos, elas assim de frente e tal, nós sentamos. Eu e o meu colega de frente pra elas e tal. Aí botamos a bandeja ali, né? Aí fechamos os olhos. Eu lembro que começamos a usar. Aí quando eu abri o olho, as duas estavam com aquele sorrisinho, né? De deboche na cara, né? Aquilo me deixou... Pra morrer, mas... Tá, mas não vou falar nada não, porque... Mas doido que ela soltasse uma piadinha que eu ia acabar com ela. Era o que eu queria. Aí... Aí... uma pobrezinha resolveu falar. Vocês são crentes? E eu falei, sim, vocês são crentes. Nós também somos. E a gente não acha que a necessidade de vocês aqui, diante de todo mundo, fechar os olhos pra orar, se expor desse jeito. Gata! Agora eu entendi. Você sabe por que você não fecha o olho, se todo mundo não se expor? Mas por quê? Porque você tem vergonha do seu evangelho. Agora você tem que ter mesmo. O evangelho seu corrompido, o evangelho podre, o evangelho sem poder, o evangelho que não transforma ninguém. Você tá certo, tem que ter vergonha desse evangelho seu. O meu não. O meu é poder de Deus pra transformação do homem. Você tem que ter vergonha do seu mesmo. Do meu não. Tenha vergonha do seu. Pegou pesado. Eu peguei pesado, entendeu? Você tá certa. Tenha vergonha mesmo. Diga pro seu pastor. Olha, eu contei com dois colegas lá na universidade e ele disse que a gente tem que ter vergonha do evangelho nosso mesmo, que é um evangelho nosso, um evangelho fraco, um evangelho pobre, um evangelho podre, um evangelho corrompido. Tem que ter vergonha mesmo. Sabe por quê? Porque é um sal que perdeu o sabor. Só que perdeu o sabor. Agora, o que é que Deus quer fazer hoje? Você vai abrir a boca e Deus vai te usar. Como Deus fez na igreja primitiva. Eles abriam a boca e Deus operava. Nós somos a mesma igreja. Somos o mesmo povo. Amém? Eu não ia vir aqui, não. Sabe que hora que eu cheguei do aeroporto? Quatro e sete. Eu vou tomar banho em dez minutos. Eu não tomo banho em dez minutos, não. Meu banho é demorado. A pele vai... Não é essa corzinha assim para tirar todas aquelas coisas, todos aqueles odores. Demora tempo. Demora. Dez minutos, tomei banho. Não, você vai para a igreja. Vou, vou na igreja. Estou aqui. Ele não botou terra, mas eu ainda tive que botar terra. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, nós bendizemos ao teu nome por tudo que tens feito na nossa vida, na vida do teu povo, da igreja. Te glorificamos, Senhor, pela tua presença neste lugar. E agora, Senhor, em teu nome, dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja convosco, agora e para sempre. Amém. Vou sentar, irmãos, algum recado, alguma? Quinta-feira, Reino de Senhoras. Treino de Senhoras. Obrigado.